Eu estou vendo lá o enólogo do ano, você disse que não é você, está na cara que é você, e aí você me disse que você viaja para a Champagne, para a Provence. Você acha que esse pode ser o segredo, você ter esse intercâmbio, que às vezes as pessoas não pensam nisso? Eu acho que sim, não acho não, tenho certeza absoluta, né? Estar permanentemente viajando, provando, vendo como o mercado se desenvolve, estando no centro de pesquisas, porque o centro de pesquisas não está a falar dos guias de hoje, está a falar dos guias do futuro, quais são os estilos de guias que nós tomaremos no futuro. Então, essa é a pesquisa, então eu tenho certeza absoluta, que estar na França, poder visitar o Champagne, estar em contato com os xenólogos, ter intercâmbio de ideias, degustar, entender os produtos, entender o que eles estão ofertando ao consumidor. Da mesma forma que isso acontece para os rossenses em Provence, isso é fundamental para tentar entender o mercado de guias para onde ele anda. A Champagne, muita gente diz que é um vinho tecnológico, né? Ele necessita mais tecnologia do que outros vinhos. Por isso a gente tem que estar sempre buscando, né? O Champagne, os brancos e o rossenses são vinhos tecnológicos. Muitas vezes as pessoas acham que essa palavra tecnológica desmerece o produto. Não. Ou está falando ruim do produto. Sim. Eu acho que não, eu acho que precisa tecnologia para nós teremos produtos de alta qualidade. Então, eu acho que a palavra tecnológica melhor define esses produtos. Mas, Beto, o que é importante ressaltar é que não é copiar, que a gente não é Champagne, que a gente não é Provence. A gente está no Brasil, mas entender o estilo dos vinhos, as sensações que os vinhos nos entregam, seja de Champagne e seja de Provence. E, com isso, nós desenvolveremos e teremos mais informação para tomar essas melhores decisões. Agora, deixando um pouco a modéstia de lado, se é que você consegue, né? Você não aceita nem esse título de enólogo do ano. Você fala em equipe e tudo mais. Mas, Beto, é assim. Ninguém faz nada assim. Não existe fazer as coisas assim. Isso não existe. Mas, além disso, eu tenho uma grande equipe que trabalha conosco. As meninas que trabalham conosco, as cenólogas que trabalham conosco, todas as equipes são de mulheres, elas fazem chover. Então, a foto é minha, mas o reconhecimento é delas. Agora, não é coincidência você ter tantos vinhos assim, de alto nível, e você está à frente de tudo isso, né? Eu também, meu trabalho é incomodar as pessoas. É exigir que a equipe ande. Mas, qual é o ponto disso que está aí? Tu tens uma ideia. Mas, se uma equipe não compra a ideia e faz ela acontecer, a coisa não anda. Então, por isso eu digo que sou nela. Eu posso ter a maior loucura, a maior... Ah, vamos fazer tal coisa. Vamos, fazemos. Então, elas compram a ideia e tocam pra frente. Eu trouxe aqui a Florence pra provar os teus vinhos. Ela conhece bem os vinhos franceses. Ela trabalha com os vinhos franceses. E ela fala um pouco de espanhol. O que você achou desses vinhos aí, Florence? Que isso que... Que isso que... Tiago Televão e... Que isso que eu pensei desse vinho? Em espanhol ou em francês? Em espanhol. Fantásticos. Os primeiros, os de rosé. O favorito era esse, não? O sila? Esse. Esse? Sim, que é muito explosivo. Com muitos aromas. Fantástico. Depois os brancos. Os brancos. Esse? O brux? Sim. O brux me encantou também. Me encantou? Sim, muito. Muito obrigado. Muito obrigado, saindo depois do ano. Fico com gargogne. 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 Fico com gargogne.